Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Agora a gente está entrando para o módulo 5. Aqui no módulo 5, vou comentar com vocês o que a gente vai aprender e quais vão ser as abordagens. Primeiro, hoje a gente vai ter uma aula de introdução aos robôs de investimento. Explicar como ele funciona, como ele é produzido, enfim. De uma parte muito, vamos dizer, teórica. E as outras aulas a gente vai já entrar em algumas aulas práticas. E meio que misturado com slides e com demonstração no gráfico mesmo. Porque não tem como eu ensinar você a entender sobre um robô apenas com slide. Então a gente precisa entrar agora mais a fundo no assunto. Mostrando assim como que funcionam os robôs de investimentos, como que é produzido, como que a gente coloca eles no gráfico para poder negociar. Enfim, igual eu hoje mesmo estou esperando que o mercado abri e estou com os meus robôs. Esse é um robô que eu instalei hoje. Esse é um robô que rodou ontem. Estou com 2 mil aqui de lucro. Já estou com 6 mil reais na conta. Esse aqui, 425, ontem ele perdeu. Ele devolveu um pouco do lucro. E esse aqui devolveu também um pouco do lucro. 570, mas no saldo do mês a gente está ganhando ainda 8 mil. Então, eu posso não afirmar, mas dizer para vocês que disso eu entendo um pouco. Porque é justamente o que eu faço. É justamente o que eu faço. Tanto é que, por exemplo, vocês viram no dia de ontem, ainda mesmo com essas duas perdas, eu tive um lucro de 2 mil. Ou seja, ainda ganhei mil reais ali. 945, para ser exato. Então, é uma área que eu entendo, que eu domino um pouco mais. E cada vez mais eu estou me aprimorando nesse assunto. E eu vou passar para você o que eu sei. A aula 3 a gente vai mostrar como testar. Acho que, de repente, vai ser em duas aulas. Uma é como testar e outra é otimizar. Porque a otimização é uma aula um pouco mais demorada. Mas, para mim, muita gente não sabe fazer isso. E isso aqui é a cereja do bolo de um expert, de um robô. E depois, como usar o robô de investimento na sua negociação. Instalar ele, no caso. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Robôs de investimentos. O futuro dos seus investimentos. Eu criei esse slide aqui. O que a gente vai aprender hoje? O que são robôs? Como eles funcionam? Quais as vantagens? Quais os riscos? Como escolher? E uma conclusão final. Então, vai ser bem rápido e prático. Para não perder o seu tempo. Já, se possível, deixa o teu like aí. Porque esse módulo, para mim, é um dos mais importantes. Daqui para frente, tudo é muito mais importante. Porque para trás foi muito aula teórica, né? Que a gente vai entrar um pouco na prática. Se puder deixar o seu like, deixar, se inscrever no canal, ativar as notificações. Porque as próximas aulas aí vai te ajudar bastante, tá bom? Então, os robôs de investimentos são assistentes automáticos que ajudam as pessoas a investir o seu dinheiro no mercado financeiro. Eles são programados, ou seja, a gente programa eles para seguir uma estratégia específica, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, um cruzamento de média móvel. Um robô de ATR. Um robô de ATR com média móvel. Ou um robô, no caso do meu, com os indicadores da TQM7. Fui eu que desenvolvi, entendeu? Eu fico mais seguro ainda, porque fui eu que desenvolvi os indicadores. Então, a gente tem mais segurança ainda, né? Então, eles são programados para seguir uma estratégia específica e tomar as decisões de compra e venda de forma automática. Isso é um robô, tá bom? Esses robôs são pequenos agentes que cuidam do nosso dinheiro e tentam fazer com que ele cresça ao longo do tempo. Igual eu mostrei para vocês ali, né? Poxa, eu ganhei um lucro na semana passada e na outra, já estou somando tudo, dá quase 20 mil. Então, eles são programados para crescer o nosso dinheiro. Com estratégias de entradas, de saídas, de lucro e de prejuízo também, tá bom? Então, eles são programados com regras e indicadores que ajudam a escolher melhores as oportunidades de investimento. Vamos lá. Funcionam os robôs de investimento. Os robôs de investimento são programados com algoritmos, né? A gente programa com algoritmo, tá bom? Que analisam o mercado em tempo real. Eles utilizam dados históricos, ou seja, o passado, né? Tudo o que passou e informações atuais para tomar decisões de comprar e de vender de forma automática. Além disso, esses robôs são capazes de ajustar suas estratégias de investimento de acordo com a mudança do mercado. Isso significa que eles podem ajudar a pessoa a investir de maneira mais eficiente e rentável. Ou seja, imagina que, por exemplo, o cenário da pandemia não é o mesmo cenário de hoje. O cenário da pandemia, o mercado estava mais volátil, mais eufórico, pessoas com medo, pessoas tirando o dinheiro da bolsa, pessoas entrando, comprando muito mais na bolsa, porque era um momento eufórico. Agora não. Agora a gente está passando pelo momento, entre aspas, normal, tá bom? Então, são momentos diferentes. Então, de repente, se você tem um robô, na pandemia não foi bem, você pode otimizar ele. E eu vou ensinar você a fazer isso. Poxa, nós estamos em pandemia, o que eu posso melhorar no meu robô? O trail stop, o prejuízo do dia, o lucro do dia, enfim, são todos configuradinhos. Que a gente chama de input, ou seja, configurações que você pode alterar a qualquer momento. Tá legal? Quais são as vantagens dos robôs de investimentos? Eu já vou, né? Não vou nem ler isso daqui que eu escrevi. Antes, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho muito mais resultado. Eu mudei muito a minha cabeça depois que eu vim para os robôs. Tá? Depois que eu entrei, já estou para dois anos aí, ou um pouco mais até, entrei para o Forex e vim para a parte de automação. Pode ter toda a certeza do mundo. Isso eu estou te dizendo porque é a minha realidade. Talvez não seja a sua. Meus resultados melhorou e muito. Eu ganhava dinheiro, eu operava, só que o meu emocional, como eu gostei sempre de fazer um capital alto, eu sou mais agressivo. Tinha muitos dias que a gente não dormia. É muito, tipo assim, ah, o Michael entende da bolsa, mas mesmo assim tem emocional. Claro que tem. Até com robô a gente tem. Porém, muito menos. Um robôzinho, ainda mais quando ele não está alavancado, você tem ciência de quando você entrou em uma operação, qual que é o pior cenário, onde ele vai entrar, onde ele vai sair. Você já tem isso. E detalhes, você tem dados. Você olhou tudo passado e viu que deu resultado. Então, você confia um pouco mais, entendeu? Já operando na mão, a gente não tem esses backtest. Não tem como. Eu pegar cinco anos para trás, igual eu tenho esse meu robô ali, eu tenho validação dele desde 2018. Desde 2018 ele ganhou dinheiro. Ele passou por uns cenários ruins? Passou. Mas eu provo para você que desde 2018 ele ganhou dinheiro. Então, poxa, qual que é a probabilidade de eu quebrar, por exemplo, agora? Ele é muito menor do que eu operar manual com dados ali de um mês, dois. Que eu olho no olho, né? Poxa, o meu operacional últimos dois meses foi muito bom. Isso é ruim? Não é. Mas não é você ter uma otimização aí de cinco anos pelo menos, três anos, vamos supor. Tá bom? Então, uma das principais vantagens dos robôs de investimento é a sua capacidade de tomar decisões de forma automática e eficiente. Isso significa que as pessoas não precisam ter um conhecimento profundo, também tem esse detalhe, sobre o mercado financeiro para investir. Além desses robôs, esses robôs são capazes de analisar grandes oportunidades de dados em tempo real, o que pode resultar em melhores oportunidades de investimento e maiores retornos financeiros. Pessoal, eu tenho um robô que ele vai fazer, no ano, 30 operações. Inclusive, eu instalei ele agora, recente. Só que ele é um robô que, no ano, ele faz pelo menos 100% do meu cartão. Os históricos mostrou desde 2010. Então, ele opera muito menos. Esse robô, o robô que a gente chama de sniper, né? É aquele robô que ele identifica uma oportunidade, uma distorção de preço, ou, de repente, um erro do mercado, que a gente chama de erro, né? Nem erro. Mas a gente chama de erro do mercado. Por quê? Porque essas oportunidades, raramente, na mão, você vai pegar. Então, isso é muito interessante também, que é o robô que pega aquelas grandes oportunidades do mercado financeiro. Tá bom? Então, quais são os riscos dos robôs de investimento? Existem os riscos também. A gente vai falar sobre eles. Assim como qualquer tipo de investimento, os robôs de investimento também apresentam riscos. Por exemplo, eles podem ser programados com uma estratégia inadequada ou falhas técnicas na programação. Entendeu? Porque pode levar à perda. Por isso que eu vou falar pra vocês aqui algumas coisas que chamam de overfit, que muitos robôs por aí têm. Por que eu acredito muito nos meus robôs? Porque o meu programador, ele é fora da casinha. Ele é anormal. Ele é muito bom mesmo. E outra, porque eu estudei sobre programação. Entendeu? E entendo. E sei validar um robô. Eu sei ver se um robô realmente está gerando um resultado de verdade ou um resultado mentiroso. Pode ser. Pode ter muitos robôs aí que as pessoas compram com resultado mentiroso. E aqui eu vou te ensinar a não cair nessa. Porque você vai fazer o backtest do teu robô e vai ver se o robô não é o backtest que a pessoa mostrou. Entendeu? Existem como burlar isso daí de repente. Então vamos lá. Além disso, os robôs de investimentos não levam em consideração fatores emocionais. O que eu acho bom. Talvez você tenha medo de entrar em uma operação por algum motivo, alguma coisa do tipo, e o robô não vai ter. Então eu não acho isso aí um risco. Escrevi aqui mesmo para deixar você considerar que eles não têm fator emocional. E que pode afetar na decisão de investimento. Então, como medo e ganância. O robô não tem medo, não tem ganância. Ele vai lá e ele entra na operação ali. Zero. No fear. Sem medo. Tá bom? Portanto, é importante que as pessoas entendam os riscos envolvidos antes de decidir operar por meio de robôs. Tá bom? Como escolher um robô de investimento? Isso aqui a gente vai comentar. É um assunto bem propício. Tá bom? Não que o meu seja melhor nem nada. Então eu vou falar alguma coisa que até no meu você vai ver se... Pô, vamos ver se vale a pena então. Nos meus robôs, no caso. Então como escolher? Ao escolher um robô de investimento é importante considerar fatores como a reputação da empresa, né? Que oferece o serviço, a transparência nas estratégias, a utilização pelo robô e as taxas cobradas. Ponto. O princípio é a base, né? Pô, a empresa é idônea. Qual que é o histórico? Entendeu? Tem que essas coisas você tem que olhar. E qual que é as taxas, né? E os valores dos robôs. Isso a gente tem que olhar. Porque muitos robôs as pessoas vendem por um valor absurdo. E não é que não vale, tá? Então tem esse porém também. Eu tenho robôs de 2 mil dólares. Só que quem opera, opera com, por exemplo, 5 mil dólares, 10 mil dólares. Entendeu? Opera com um capital maior. Então vai ver a pena. Agora, se você operar, eu vou colocar mil reais na corretora, né? 250 dólares, 200 dólares e vou operar. Vai comprar um robô de 2 mil dólares. Porque até você chegar no break-even. O que é break-even? Ficar no zero a zero do teu investimento demora. Então existe esse ponto de equilíbrio aí também que você deve ter ciência, tá? Não é que seja ruim. Não é que seja muito caro, tá? Talvez o teu capital, você não vai chegar no break-even ali de... Você vai chegar no zero a zero ali na estratégia para você começar realmente a ganhar dinheiro. Retirar todo o seu investimento e depois começar a lucrar, tá? Então tem que prestar atenção nisso também. Então além disso, é importante que as pessoas entendam como o robô funciona e quais os riscos envolvidos. Igual eu falo com todo mundo, viu? Meu, os meus robôs eu otimizo da certa maneira. E eu vou explicar para vocês depois como que eu otimizo os robôs. Então a pessoa fica ciente. O risco é esse, tal, tal, tal. Deixo bem ciente disso, né? Então é recomendável também que as pessoas façam uma pesquisa sobre a empresa, leem os comentários de outros usuários e entendam antes de decidirem investir por meio de um robô, tá? Mas tem uma outra coisa também que a gente vai aprender nas próximas aulas que você não vai ser meio que enganado. Porque, enfim, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Você não vai ser enganado, não vai ser mesmo, né? Pelo menos assim, vou anular 90% das possibilidades de você cair numa, entre aspas, fraude aí, tá bom? Conclusão. Os robôs de investimentos podem ser uma interessante, né? Pode ser uma opção interessante para as pessoas que desejam investir no mercado financeiro de forma fácil. É realmente fácil, né? Porque é muito simplesinho mesmo. E é eficiente, não vou ensinar você a programar, e sim entender sobre um robô. No entanto, é importante que as pessoas entendam dos riscos envolvidos e saibam escolher um robô de investimento confiável e transparente. E outra coisa, cabível ao teu capital, né? Não adianta você pegar um robô, operar... O stop, por exemplo, é mil e você tá operando com 500. Não vai fazer sentido nenhum. E eu já vi gente se estrupiar mesmo por isso, né? Com a ajuda desses assistentes automáticos, é possível aumentar as chances de sucesso nos seus investimentos e fazer com que o dinheiro cresça ao longo do tempo. Tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula para entender sobre os robôzinhos ali, como ele funciona, né? Peço até que assista pelo menos duas vezes esse conteúdo aqui, porque ele é a base. E depois a gente vai entrar na parte de otimização, é uma parte mais profunda, é uma parte que você vai ter que assistir pelo menos três vezes o conteúdo para você entender. Mas vale muito a pena, tá bom? É isso aí, sucesso e bons treinos. Tchau, tchau.